Olha, as novas placas padronizadas de veículos passam a valer amanhã. Placas automotivas, né? As placas de identificação dos veículos. A mudança será obrigatória em carros novos, ou então na troca ou compra de automóveis usados, perda, extravio ou roubo de placa. Entenda melhor na reportagem. As velhas placas cinzas estão com dias contados, ou pelo menos parte delas. A partir de terça-feira, o novo modelo com padrão Mercosul deve começar a ser instalado nos veículos. Está ocorrendo diversas ligações durante todo o dia, muita gente aguardando realmente para fazer o processo de transferência ou troca de município, para iniciar já com o processo com a placa nova do Mercosul, né? Mas calma, não precisa se desesperar e trocar a placa do seu carro. A mudança só será obrigatória em três ocasiões. Veículos novos, troca ou compra de automóveis usados, ou perda, extravio e roubo de placa. Os novos modelos não trazem identificação de estado nem de cidade. Mostram apenas o símbolo do Mercosul, o nome do país e o brasão. A partir de agora, as cores mudam apenas na moldura e no letreiro. Essa azul é para carros oficiais, como o do governador, por exemplo. A preta é para veículos particulares e a pequenininha para motos. A sequência será de três letras, um numeral, mais uma letra e dois numerais. Outra novidade é o QR Code. A vida deste automóvel e do proprietário deste automóvel vai estar retratado no QR Code. Para as autoridades de trânsito, quando este carro for parado numa blitz, por ali também dá para verificar o que está acontecendo com esse automóvel e qual é a situação desse automóvel no momento. A alteração deve facilitar o acesso de veículo nas fronteiras, mas será mais cara para o motorista. O valor do par vai passar de R$ 120 para R$ 250. Mas as placas ainda nem foram implantadas e já estão no alvo da bandidagem. Uma denúncia feita pelo DETRAN levou a polícia a descobrir um esquema de fraude. Um técnico em mecânica é suspeito de expedir laudos falsificados em favor de 55 empresas interessadas em se credenciar junto ao departamento para a emissão das novas identificações de veículos. Sim, empresas de fachada que atenderiam as quadrilhas de criminosos. Dessa forma aí vai tentar restringir, complicar para o lado das quadrilhas. É exatamente essa questão. Aliás, um dos objetivos dessa placa é exatamente padronizar uma certa fiscalização nas fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai. São países que compõem o Mercosul assim como o Brasil. Agora o valor é absurdo, né? Não tem como fazer uma coisa que onere menos para o motorista. Eu acho isso um roubo, uma safadeza do governo quando muda qualquer coisa. Em vez de baratear o custo, aumenta o custo. 120 para 250, mais de 100% de aumento na hora de colocar as placas. Isso é roubo, isso é safadeza. Pelo amor, quer implementar, implementa. Mas eu pratico o mesmo preço, caramba. Nessas coisas de Brasil que não dá, os caras complicam, fazem de tudo para que a pessoa tenha que pagar mais. O QR Code ali na placa também é, né? Isso é para várias coisas. Entre elas, o padrão para multar o motorista, né? A câmera vai ali fechadinha, já faz a leitura do QR Code, já traz o histórico do carro. Olha, esse carro está com o PV atrasado. 50 metros adiante, tem uma patrulha lá, uma blitz, para parar o carro e aí punir o cara, já meter multa, o caramba, já vem bafô, escambal. E aí, dele que dele na cola do motorista, né? Se ele andar direitinho, beleza, tudo bem. Só que a maioria não anda direitinho. Aí entra o outro lado da questão. Conscientização dos motoristas. Não beber antes de dirigir, não dirigir depois que beber. Respeitar as leis de trânsito. Tem várias questões educativas, educativas e preventivas que o cidadão não é estimulado a cumprir. Porque temos um governo, né? A cultura governamental do Brasil não é de prevenir e sim remediar. A forma de remediar traz lucro para as empresas e para quem trabalha em parceria com o governo. Sempre privilegiando o topo da pirâmide do país. Os governantes e seus aliados políticos. Nessas empresárias e tudo mais. Por isso a diferença tão grande entre ricos e pobres no Brasil. O governo não faz nada para tentar equilibrar isso.